Olá, tudo bem com você? Estou chegando aqui na telinha da TV Maringá para apresentar para vocês as incríveis oportunidades em vendas e locações de imóveis aqui de Maringá, da nossa região e também de Porto Rico. Essa é a chance de você comprar aquele excelente imóvel ou alugar. Então fique por aí que o Ban de Imóveis está começando agora! E para começar muito bem o nosso programa, olha só o que eu escolhi para você. Eu tenho certeza que você fará um ótimo negócio. Veja só! Calor! Te lembro o que? Praia, né? Que tal você curtir esse calorzão com a sua família aqui na prainha de Porto São José? Bom, e é aqui mesmo que a loteadora CSJ tem um ótimo empreendimento pra você! O Jardim Mirante São José é o melhor lugar para viver e investir. Localizado em frente ao Porto de Areia, na entrada de Porto São José. Com terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. O lugar perfeito para viver momentos incríveis com a sua família. Aproveite os valores especiais de lançamento. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3024-0283 ou 99910-1283. Elegância, requinte e sofisticação. Essa casa aqui tem tudo isso e muito mais. Está localizada no Condomínio Porto Rico Resort Residência. E quem tem essa oportunidade incrível é o corretor de imóveis José Anjos, da JA Imóveis. O lazer aqui é perfeito. Cozinha gourmet com churrasqueira, integrada com a sala de jantar e uma belíssima piscina com cascata. Essa casa é toda mobiliada, decorada e bem iluminada. São quatro suítes, também todas mobiliadas e decoradas. Essa é uma oportunidade única para você curtir os melhores momentos da vida com a sua família e amigos. Então não perca tempo e converse agora mesmo com o corretor de imóveis José Anjos, da JA Imóveis. Venha ser feliz com a sua família aqui nesta casa, localizada no Jardim Itália, em Maringá. Essa casa possui sala de TV, integrada com a sala de jantar e cozinha e um ótimo espaço gourmet com churrasqueira. A cozinha está com armários, fogão e máquina de lavar louça. A área construída dessa casa é de 102 metros quadrados e possui uma suíte e mais dois quartos. A casa ainda conta com dois ares condicionados e acabamento em porcelanato. E aí, gostaram? Então não perca tempo e ligue agora no 988-269102. A venda esse ótimo terreno, localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora 99989-0055. Casa para locação, bem localizada, no Jardim Tropical, em Maringá, na Rua das Mangueiras. O imóvel conta com dois quartos, sala de TV, cozinha e edícula. Área construída com mais de 77 metros quadrados e possui cerca elétrica. Agende agora mesmo uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri e conheça. 3224-5632 ou 9-9101-0906. Olá, seja bem-vindos a mais um Pedro Granada de Móveis na TV. E hoje, pessoal, com grande satisfação que eu estou aqui na nossa loja Conceito. Ó, período natalino, estou tomando meu cafezinho aqui e, olha, as bolachinhas tão famosas aqui da nossa loja já estão personalizadas aqui com o tema de Natal. Vem aqui você experimentar uma também. E o nosso negócio aqui, logicamente, não é o café, não é a bolacha. O nosso negócio é vender, alugar imóveis. E eu estou hoje com uma grande novidade para vocês. Eu tenho certeza que você que está aí, sentado, nos assistindo, vai ficar realmente muito encantado com as próximas imagens que vocês vão assistir aqui na TV. Do que se trata? A Pedro Granada de Móveis e a BH Empreendimentos formaram uma parceria onde nós temos exclusividade em um empreendimento único da nossa cidade. Todo mundo que mora em Maringá conhece. A melhor esquina comercial de Maringá, a mais movimentada, a que todo mundo pensa quando, nossa, ali tem muita gente, é cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida São Paulo. Isso mesmo. Todo mundo se recorda, né? De onde é que ficam as tão conhecidas lojas americanas. E o nosso produto é exatamente ali naquele lugar. O Akash Mall veio para revolucionar o mercado de Open Malls na nossa cidade, que vai unir a localização, a beleza arquitetônica produzida pelas cinco arquiteturas. Essa mesmo que faz os nossos prédios, o Aqualina, o Premiado, o W, que vocês estão vendo aqui atrás. Mas, repare nas imagens como são lindas, arquitetura moderna, muito verde presente. Você tem o público de passagem de carro, de rua, metragens interessantíssimas, tanto na faixa de 30 metros até 116 metros. 19 lojas externas, voltadas para a rua, mas também existem as lojas internas, que se utilizam do ponto, se utilizam da beleza do local, se utilizam das 90 vagas de garagem que ali estão, né? Super bacana e com um grande diferencial. Você vai ter toda essa infraestrutura e ainda vai pagar um aluguel muito mais barato do que no shopping, por exemplo. Um custo muito mais adequado, que você vai poder ainda fomentar com o seu marketing, a sua loja, dentro de um ambiente muito bacana. Então, a intenção nossa aqui para o Acaxo Mall, nesse Shopping S.A. Alberto, cruzamento Brasil com São Paulo, é para você. Olha, eu tenho uma loja de confecção, vai muito bem, e você quer expandir, quer abrir uma nova loja, quer também dar um upgrade no seu comércio, não deixe de conhecer de perto o Acaxo Mall, tá? Já existem várias franquias já interessadas, algumas já estão fechando o contrato, que daqui a alguns programas eu já vou contando as novidades para vocês, muita gente nova indo para lá, e também muita gente que às vezes está no shopping, que também quer diversificar. Um dos lojistas que fecharam conosco tem loja no shopping e está abrindo uma nova loja para também pegar o público de rua, e ele também já tem seu público cativo, que vai aonde ele está, e ele vai dar o maior conforto para realmente, de visibilidade para a sua loja e também para o seu público. Afinal, o Acaxo Mall tem tudo o que você precisa. E assim, pessoal, nós vamos finalizando mais um programa, Pedro Granado Imóveis na TV. Espero que vocês tenham gostado muito aqui do Acaxo Mall, que vai ser um verdadeiro sucesso. E aproveite, pessoal, para seguir a gente em todas as nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, no Tel Granado, no Tel Granado, e na Pedro Granado Imóveis também no nosso Instagram. E receba muito conteúdo bacana desse lindo mercado imobiliário nacional e internacional. Até logo! Eu sempre falo aqui no nosso programa desse grande empreendimento, que é o Royal Garden Resort Residência, localizado aqui entre Porto Rico e Porto São José. E agora, o plantão de vendas está pronto para te atender, com toda a segurança, conforto, espaço para criançada e tudo o que você precisa. Um dos condomínios mais completos às margens do Rio Paraná, com espaços exclusivos e infraestrutura completa, contará com uma área de lazer fantástica. O Royal Garden Resort Residência contará com piscinas adulto e infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigolfe, pet park, marina, rampa náutica, parque infantil, e quiosques com churrasqueiras e muito mais. Venha desfrutar desse paraíso. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. Casa à Venda Nova Localizada na rua Alvarinda Ferreira Jorge, no Bom Jardim, em Maringá. Acabamento de qualidade e possui espaços preparados especialmente para você. Possui uma suíte com closet e mais dois quartos. Cozinha com churrasqueira Sala de TV E duas vagas de garagem cobertas Área construída com 138 metros quadrados E área do terreno com 200 metros quadrados Venha conhecer Agende uma visita com um dos corretores da Imobiliária Sandri 3224-5632 Ou 9-9101-0944 Que tal você investir muito bem o seu décimo terceiro comprando um terreno? É, com uma pequena entrada no valor de mil reais E parcelas a partir de 250 reais Isso mesmo, você ouviu muito bem Parcelas a partir de 250 reais Você garante o seu terreno aqui No Residencial São José Na cidade de Itambé Localizado em ponto estratégico De fácil acesso ao centro da cidade E a 30 minutos de Maringá São lotes a partir de 125 metros quadrados E infraestrutura completa O Residencial São José está pronto e liberado para construir Condição imperdível de pagamento Além da pequena entrada e parcelas acessíveis Você também pode financiar o seu terreno em até 150 meses Direto com a construtora Não perca tempo e adquira já o seu terreno Ligue 9-9104-7578 Residencial São José O seu futuro está aqui Hoje nós estamos em Jardim Olinda Uma cidade aqui mesmo no Paraná Fronteira com o estado de São Paulo Um município tranquilo E para quem gosta de uma boa pescaria Esse é o lugar perfeito Pois a cidade está localizada Às margens do rio Paranapanema E é aqui mesmo que você encontra Essa ótima oportunidade À venda esse terreno Localizado de frente para o condomínio fechado Residencial Navegantes E bem próximo da rodovia Local estratégico e de fácil acesso para o rio O terreno possui 425 metros quadrados O valor é especial Agende uma visita e venha conhecer 99962-2662 Agora eu vou te mostrar onde você pode morar muito bem aqui em Maringá Há dois minutinhos você já está no centro Pertinho de tudo É aqui no Jardim Gambini Um loteamento muito bem localizado na nossa cidade O Jardim Gambini está localizado na avenida Joaquim Doarte Moleirinho Entre a avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul Ao lado do Jardim Itália Área Nobre de Maringá E próximo ao Unique O mais novo centro médico da cidade No Jardim Gambini você encontra tudo o que precisa Escolas, supermercados e demais comércios O Jardim Gambini tem infraestrutura completa Com monitoramento 24 horas por câmeras São lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados Inclusive tem terrenos liberados para verticalização E a forma de pagamento é bem facilitada Você pode dar seu veículo como entrada Usar um consórcio contemplado Ou até mesmo financiar Pois o Jardim Gambini está liberado para construir Vale a pena conhecer Visite o plantão de vendas no local Ou ligue 99972-2444 Apartamento para locação Localizado no sexto andar do edifício Monte Bianco Na rua IP, Vila Bosque e Maringá O imóvel possui uma suíte e mais um quarto Salas de TV e jantar Cozinha e vaga de garagem Área útil com mais de 60 metros quadrados Venha conferir Agende uma visita 3224-5632 Ou 9-9101-0906 E a sua vitrine de imóveis de Maringá E de toda a região fica por aqui Obrigada pela sua companhia E te espero no próximo programa Tchau! 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 Tchau!